E chegou uma hora que eu comecei a ouvir da minha família dessas apresentações. Comecei a ouvir da minha família assim. Ah, você não quer fazer uma aula de canto mesmo? Sim. Você não quer levar isso a sério? Você gosta tanto de cantar? Você fica tão bem? Mas então sua família te estimulava? Me estimulava. Me estimulava. Porque é uma ousadia, né? Resolvi virar uma cantora. Uma família que não tem essa experiência. É, meu pai falou pra mim. As pessoas sentem medo, né? É, meu pai falou pra mim, assim. Eu acho que você tem um negócio aí, meu pai falou, sabe? Você não quer investir? Eu acho que você tem um negócio aí. E aí virou aquele negócio. Ah, mas a aula de canto é cara ou não sei o quê? E meu padrasto falou, eu te pago as aulas de canto. E aí... Começaram as aulas de canto. Começaram as aulas de canto com a Vera Maria do Canto e Melo. E aí comecei a entender que se fazia vestibular pra música, né? Que eu podia fazer música na faculdade. E aí eu fiz... Comecei a fazer TPEM, Teoria e Percepção Musical na Unirio. Que era um curso que tinha. E aí... Tava fazendo isso. Canto e tal. Fazia faculdade de jornalismo. E aí... As minhas duas professoras. A minha professora da... Do TPEM. E a minha professora de canto. Vieram pra mim e falaram, olha... Me ligaram. Falaram que vão fazer um programa de televisão. Estão procurando indicação de gente pra fazer teste. Você... Eu acho que você tem que ir. Eu recebi... Na mesma semana, duas pessoas me chamaram pra conversar sobre... Sobre isso. Tipo, acho que você tem chance de passar e tal. E aí eu fiz o teste. E aí passei. Não sei como eu passei também, sabe Ju? Porque assim, eu acho que eu fiz o teste tão... Na certeza de que eu não ia passar. Porque eu não tinha experiência nenhuma. E aí eu passei. E eu subi no palco do Fama. Na televisão. Rede Globo. Grua. Gigantesca, né? Gigantesca. Com aquele estúdio. Aquela coisa pro Jack e tal. Eu tinha feito cinco apresentações na minha vida. Porque eu fazia canterapia há cinco anos. Era uma apresentação por ano. Apresentação pras famílias. E aí, pras famílias. Era isso. Pra cantar duas músicas. Eu não sabia. Sim. Então foi muito difícil pra mim. Foi tipo, jogou na cova dos leões. Dos leões, assim. Mas abriram muitas portas? Eu acho que abriram muitas portas dentro de mim, honestamente. Porque eu acho que, na verdade... É... A coisa da Globo é muito grande. Sim. Muito. Muito grande. Mas é também... É muita gente, né? Muita gente. É muita gente ali. É um funilzinho e tal. E pra você construir uma carreira saindo de um reality de música, é muito difícil. Tanto que você não vê tantas pessoas. Não, tem o Tiaguinho que tá super... Mas não tem a ver necessariamente... Com ele ter vindo de um reality. Eu acho que muito pelo... Acho que não. Acho que nada. Acho que tem a ver com o caminho que ele traçou depois dali. Acho que as portas se abriram sim, né? No sentido de... Sabe o que eu acho que mudou? Que fez diferença? Por exemplo, eu saí do programa e fiz mistura fina. E deu sold out. Sim. Então eu acho que tinha um público pra me ver. Isso eu devo ao programa. Esse início desse público. É. É um palco, né? É um grande palco. É um grande palco e você tem uma casa. A gente fala muito sobre isso com o BBB, né? É. É o maior palco do Brasil. Exatamente. Mas tem pessoas que acontecem a partir dali. Sim. E por causa dali. Tem pessoas que só vão acontecer depois por causa de outras coisas. Mas ali você acaba tendo um contato, eu acho, com como funciona a classe. Talvez você comece a ter um olhar assim de, nossa, existe uma classe artística aqui. Você talvez fure um pouquinho dessa bolha. Mas eu acho que é muito pouco, assim. Não acho necessariamente para todo mundo fure. Sim. Entendeu? Mas quando você saiu do programa... É a primeira frestinha, digamos assim. A frestinha de luz que você abre. Mas abriram muitas portas dentro. Do que eu queria e do que eu não queria fazer. É? É, assim, tipo, eu falei, cara, eu não quero cantar o que eu não gosto. Não quero fazer sucesso a qualquer custo. Não é o sucesso que me atrai, sabe? No sentido desse sucesso... Foi formando a sua personalidade artística, né? Artística, isso me interessou. E tive pessoas que me auxiliaram, assim, dentro de uma... Completamente, né, de uma estrutura super privilegiada. Porque tive acesso a aula, tive acesso, né, pude pagar aula de canto. E ter pessoas pra... Tive conselheiros, assim como o Felipe Abreu, que foi muito importante pra mim. É muito importante pra mim. O Felipe foi... Você conheceu no programa? Conheci no programa. E aí ele foi no meu primeiro show do Mistura Fina. E depois disso, ele me chamou pra conversar. Falou, acho que você tem um repertório. Acho que dá pra você começar a trabalhar. Vamos pensar em fazer um EP. Um demo, um disco de demonstração. E aí eu fiz gravando cinco músicas. E aí saí distribuindo nas gravadoras. Saí distribuindo... Sabe, eu ia pessoalmente. Ia lá, distribuía. Fiz aquele rolê todo. E pra minha grande surpresa, me retornavam. Me ligavam de volta. E falavam, olha, eu recebi e telefonamos de todas as gravadoras de volta. Da Sony, da Universal. Todo mundo falando, olha, o seu disco é lindo, mas não vai vender. Então a gente não tem o que fazer. Eu indico pra você uma carreira independente. Acho que você tem que continuar, mas não tem espaço pra você no... No mainstream, sabe? O mainstream não tá aberto pra você. Eu falei, tá bom. E aí fui fazer. Mais uma porrada, né? Ou não? Não. Eu meio que sabia, eu acho. E eu acho que eu queria, assim. Eu achava legal ser independente. Subversiva. Eu achava legal ser independente. E eu não tava pronta. E eu não tava pronta, Ju, honestamente. Assim, eu não tava pronta. Isso foi importante, né? Seria péssimo pra mim. Muito importante. Muito importante. Meu caminho, ele tem o meu ritmo. Eu não tenho estrutura emocional pra... Hoje em dia eu tenho estrutura emocional pra qualquer coisa. Mas eu tô com 42 anos, entendeu? Então aí, tudo bem. Mas eu com 20 anos, eu não tinha estrutura emocional pra virar um fenômeno, entendeu? Eu acho isso dificílimo. Quando eu vejo isso acontecer com as pessoas, eu falo, gente, tomara que essa pessoa esteja... Sustente, né? Sustente. Não, esteja assistida psicologicamente. É, sustente psiquicamente mesmo. Senta direito, garota. Sustente. Sustente.